Atenção, Crezebeck! Crezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria! Reverência, são únicos, começaram essa... revolucionaram a forma da gente curtir esse tipo de som misto que eles criaram lá, com rock, pagode, todos esses tipos de músicas com as letras, sempre engraçado. Qual é o teu nome? Luiz. Valeu Luiz, obrigado! E pra mim ele era uma banda que alavancou o Brasil com o tipo de jeito deles de brincar, de se expor. E eu vim aqui pra conhecer mais um pouquinho deles, porque eu não era nascido na época, mas eu acho que com esse momento aqui eu posso ter um contato melhor pra não saber como que eles eram. Qual é o teu nome? Anderson. Valeu, obrigado! O Monas foi um meteoro de alegria que passou e deixou sua marca dentro dos nossos corações até hoje. Há mais de 20 anos a gente tá aqui pra prestigiar essa grande alegria que é o sinônimo dos homens da sociedade. A senhora viveu esse momento? Vivi, eu era adolescente, tudo que tá aqui é muito forte a lembrança pra mim. Vivi, sofri e me alegrei com eles bastante. Qual é o seu nome? Gerainha. Obrigado, meu amigo. Fala uma frase sobre o Mamonas Assassinas. Ai, eu não lembro. Fala uma. Fala alguma coisa sobre o Mamonas Assassinas. Fala alguma coisa sobre o Mamonas Assassinas. Quem foram os Mamonas Assassinas que você não sabe. É bom? Você saberá. Sábado de sol, aluguei um caminhão, pra levar galera pra comer feijão. Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha. Raios! 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 Sabão cru cru, sabão cru cru, não deixe os cabelos no saco Eita, te acho Enrola com os do...